O repertório mais estourado do Brasil Composição do meu amigo Rivaldo Iselinho Sofri-se Com a sua chegada eu não consigo mais pensar na facada As serigas já estão cicatrizadas Em nossa cama debaixo o dedo é só gemido e mais nada É só gemido e mais nada Ai amor, ai amor, meu coração você desbloqueou Ai amor, ai amor, meu coração você desbloqueou Ô Nisse, minha fiela amada Chega Nisse, mulher foda e apertada Ô Nisse, agora é só pra fazer com você Chega Nisse, vamos transar o meu bebê Ô Nisse, minha fiela amada Chega Nisse, mulher foda e apertada Ô Nisse, agora é só pra fazer com você Chega Nisse, vamos transar o meu bebê Ai amor, ai amor, meu coração você desbloqueou Ai amor, ai amor, meu coração você desbloqueou Ô Nisse, minha fiela amada Chega Nisse, mulher foda e apertada Ô Nisse, agora é só pra fazer com você Chega Nisse, vamos transar o meu bebê Ô Nisse, minha fiela amada Chega Nisse, mulher foda e apertada Ô Nisse, agora é só pra fazer com você Chega Nisse, vamos transar o meu bebê Ô Nisse, minha querida Ô tesão da minha vida Simbora Alô minha galera de Lagarto, meu parceiro do milho Amor juntos Emerson, ô noizinho divulgações Isso é linho sofrência A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor Vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais soda Vai, me deixa, beita em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais soda Vai, me deixa, beita em outra cama Só pra você ter certeza Maredão, paraíso das flores Alô, Charles, canal top A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo estriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor Vai, me toca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais soda Vai, me deixa, beita em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o galego mais soda Eu sou o galego mais soda do planeta Alô, meu amigo Marcones, lojas Parisa Alô, meu amigo Marcones, lojas Parisa E quer saber por que eu te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestido E com lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar, vendo essas novas publicações Ainda não te superei Virtualmente não te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueio pra eu não te ver Me bloqueio pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueio pra eu não te ver 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 Até no Instagram já parei de seguir você Alô, Júlio Griffith, divulgações Alô, parceiro Candela do Corte E quer saber por que eu te bloqueio Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestido E com lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar, vendo essas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente não te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueio pra eu não te ver Me bloqueio pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueio pra eu não te ver Me bloqueio pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Ei 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 E droga, no seu beijo foda, no seu beijo foda, e se ei, droga. Alô minha galera do Santa Maria, minha terra, minha casa, vem com galeguinho. Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu, e foi bom o quanto durou tudo que a gente viveu, desde que falou, você está a quinze metros do seu destino. Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar, se eu enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar. O exe falou, você chegou ao seu destino. E não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa. O que me desarmou foi ela me falar, depois de um beijo. Eu fui pra terminar, mas terminei sem roupa, beijando na boca, e agora pra outra o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar, mas acabei fazendo amor, e prometendo que ia voltar. Não sei aonde isso vai parar, eu não dou conta de parar. E não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa. O que me desarmou foi ela me falar, depois de um beijo. A melhor hora do dia é quando eu te vejo. Eu fui pra terminar, mas terminei sem roupa, beijando na boca, e agora pra outra o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar, mas terminei sem roupa, beijando na boca, e prometendo que ia voltar. Não sei aonde isso vai parar, eu não dou conta de parar. Eu fui pra terminar, mas terminei sem roupa, beijando na boca, e agora pra outra o que é que eu vou falar? E cele o sofrimento Seus pais vão me aceitar em sua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca suportou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter no louco E não importa o que diga, não vou mais voltar Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cara Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Tem, tem, tem Tem que acabar essa noite Tem, 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 tem Tem que acabar essa noite Essa noite Tem, tem, tem Tem que acabar essa noite Se for teu, vou Tem, tem Tem, tem Tem que acabar essa noite Os seus pais vão me aceitar em sua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar no rolê Você não deu valor, nunca suportou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter no louco E não importa o que diga, não vou mais voltar Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cara Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Ui Tem que acabar essa noite Tem E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite E tem que acabar essa noite Ai E tem que acabar essa noite Bora Rivaldo Tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Tem Alô, meus parceiros, chefe, eu sou a Yeline, J.E. Modas Alô, galera de própria, isso é L1 sofrência O celular tocando, é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, o meu coração no vermelho vai sofrer o dolo Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra E se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo O celular tocando, é o erro me ligando pra errar de novo E se eu aperto o verde, o meu coração no vermelho vai sofrer o dolo Mas como é que não erra se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra E se na cama cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correndo Melhor tá solteiro tomando uísque O que tá namorando Vai cachorro Alô meu parceiro Milton Variedades Vem com o Galeguinho, vem Ovo que eu pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto da minha fatura vencida Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de amorzinho e tomei pôr no litrão Se eu pego o problema é meu Se eu pego o problema é meu Pra quem nunca entendeu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Amarra do Deus Deus me livre Ai zero cê deixou Isso é um sofrimento Isso é um sofrimento Isso é um sofrimento Melhor tá solteiro Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Amarra do Deus Deus me livre Alô meu amigo Zé Manuel Freire Cosmético Freire Cosmético Estourado Estourado Entropriado Isso é um sofrência Vai Vai de uma vez não volte mais Aquele amor Aquele amor ficou pra trás Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque te amo demais Alô minha galera de Cedro de São João A perna da carne do sol A perna da carne do sol A perna da carne do sol Vem com o galeguinho Vem Vai 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 de uma vez não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Com você Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Distribuidora Cury Distribuidora Cury e Demi Hotel Meus amigos Michel e Dona de Diva Vem com o galeguinho Vem Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Vou sentindo você tão distante Se arrumando demais Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Vou sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Vou sentindo você Vou sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Vou sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Ai, tu é mais terminante Alô, é de Produções Alô, galera de Laranjeiras Alô, Léo, divulgação Vem com Galeguinho Vem Foi no sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor E noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você Seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar Apagou E cada pôr do sol A saudade Incendeia O meu coração Te amo Não esqueça O sonho Não acabou Eu vou Ficar te esperando Não quero Dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Alô, galera de Itabaiana Galera da Vácea Grande Galera do Alog Tamo Juntos Isso é Nilso Frincia O seu nome eu escrevi Na areia Onda do mar Apagou E cada pôr do sol A saudade Incendeia O meu coração Te amo Não esqueça O sonho Não acabou Eu vou Eu vou Ficar te esperando Não quero Dizer adeus Sem você Eu vou ficar Não sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto